O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então, Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Muito queridos irmãos e irmãs que participam. Desta celebração, desde muitos diferentes e variados lugares. Há muitos em hospitais, há muitos em hospitais, há muitos que estão sós em casa até, que experimentam a solidão e querem sentir a proximidade do Senhor e o buscam. Há outros inquietos, inquietos, preocupados e angustiados por muitos motivos, especialmente por as múltiplices consequências da pandemia, que alteram-se, que alteram-se, que alteram-se, que alteram as relações, as profissões, as ocupações e alteram profundamente. O mundo não será mais o mesmo depois. Quero saudá-los com muito grande fraternidade. Também os padres, meus irmãos, minhas irmãs, vamos deixar o evangelista nos falar. Lucas, esta é uma das mais belas páginas da Sagrada Escritura, junto com o capítulo 15 do Evangelho, o chamado, assim chamado Filho Pródigo. Mas vamos lá, somente Lucas, nos apresenta esta página, a dos discípulos de Emaús. Se a ele perguntássemos, Senhor Evangelista, o que o motivou a esta narrativa? Ele nos responderia, os cristãos, lá pelo ano 85, depois de Cristo, 85 a 90, atravessavam dias difíceis. Mas, havia já 60 anos, que o Senhor Jesus Cristo, tiveram o seu ministério, sua paixão, morte e ressurreição. Ele continuaria, era já a terceira geração de cristãos. Mas, um pouco ele diria, ainda um pouco ele diria, diria que havia muitos, que estavam tentados a deixar o cristianismo. Porque os cristãos, porque os cristãos experimentavam, algumas perseguições, em determinadas regiões do mundo. Incluindo aquela, onde ele escreveu, o Evangelho, Antioquia, talvez também Filipos. Ele diria mais, aqueles cristãos, estavam habituados a ouvir sobre Jesus, mas nunca o tinham encontrado. E eram questionados por muitos, que os ridicularizavam. Porque, criam em alguém, que tinha ressuscitado, e eram, sim, humilhados, inclusive, por crerem na ressurreição do Senhor. Explicaria um pouco mais o evangelista, para que aqueles cristãos, não se entregassem, ao desânimo. Eu, pesquisei, procurei, fundamentei-me em narrativas confiáveis e em pessoas sérias, e escrevi. Então, vamos lá. Se assim ele respondeu, observemos alguns detalhes, entre muitos, dessa narrativa maravilhosa. A primeira, o primeiro dado, enquanto conversavam e discutiam, este verbo, discutir, aqui, assim foi traduzido, discutir. Na língua original é, debatiam acaloradamente, até indignados, em alta voz, irritados. Pois bem, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Afastavam-se de Jerusalém. Queriam fugir daquele lugar tão fatídico. O Senhor morreram, dizem que ressuscitou, ninguém viu, humilham-nos por isso, vamos embora. Enquanto querem abandonar tudo, eis que o Senhor se aproxima e caminha com eles. Observemos, observemos aqui, com que profundidade atinou o evangelista, o Espírito Santo estava com ele. Por quê? O respeito que o Senhor Jesus tem, o respeito que o Senhor Jesus guarda, O respeito que o ressuscitado guarda, por aqueles que atravessam dias de desânimo. Vamos embora, vamos abandonar. E o Senhor se aproximou, e começou a caminhar com eles. Talvez o evangelista queira nos recomendar, observemos se o Senhor não está no mesmo caminho nosso. Com muito respeito pelas nossas lágrimas ou cansaços, ou angústias, ou interrogações, ou incertezas. E talvez até, respeito por uma fé tíbia, pálida, sem vigor. O Senhor está a caminhar com aqueles dois. Um deles era Cleofas, o outro, o evangelista, se fosse perguntado, nos diria, para que o leitor ponha aí, o seu nome. Mas sigamos. Tu és o único forasteiro, que não conhecem o que houve. Nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Três dias já se passaram e nada acontece. Eis o primeiro grande erro daqueles nossos dois irmãos cristãos. Às vezes, com que frequência, aliás, passamos pelos mesmos tropeços, os mesmos erros. Quais? No caso deles, eles queriam ver um Deus. E um ressuscitado, cuja vitória se mostrasse com poder, com triunfos, com potências, com conquistas, até com humilhações anti-adversários. E o modo como Deus se fez próximo, contempla também a fraqueza, a dor e a pequenez. É escolha de Deus. Negar-se a vaidades humanas. Mas é a escolha de um Deus misericordioso, aproximar-se da fragilidade humana. Primeiro erro. É preciso rever o modo, o modo de crer, não com grandezas envaidecedoras, mas com tudo o que humaniza. E experimentar a pequenez nos faz mais necessitados um do outro. O amor vivido com a própria pobreza, é sempre mais puro e mais verdadeiro. Os poderes humanos, entorpecem a capacidade humana de amar. É por isso que Deus se fez pequeno e humilde. Mas sigamos a um outro tropeço desses nossos dois irmãos. É verdade que algumas mulheres nos disseram, tê-lo visto, disseram que está vivo. Mas ninguém se encontrou para ter certezas. É, gostaríamos que as verdades e o amor de Deus coubessem em esquemas e lógicas. Que assegurassem convicções que dispensariam, inclusive, a fé. Ter fé, crer, não é a certeza de quem faz cálculos. Mas a certeza de quem sabe com quem se relaciona e em quem colocou sua própria confiança. Isso não cabe em critérios de uma racionalidade que tudo domine. Crer é abandonar-se. É confiar. É não calcular resultados. É colocar nas mãos do Senhor a própria existência. Como criança, entrega-se nos braços de sua mãe. Não faz contas. Não nutre expectativas. Quer ser envolvida pela ternura materna de quem a acompanha. É hora de concluir. Mas ainda um pouco. Sem estenderme. Fica conosco. Já é tarde. O dia declina. Eles deixaram o Senhor lhes falar. Eles ouviram. Quem deixar o Senhor lhe falar. Vai reinterpretar, inclusive, a própria dor e as próprias derrotas ou as próprias frustrações. E saber afiltrar, inclusive nos momentos vitoriosos, o que é edificante e o que pode empobrecer a interioridade. Fica conosco. E o Senhor foi com eles. Entrou na casa com eles. Sentou-se com eles. A eles deu-lhes o pão. Quatro vezes. Em dois versículos. Com eles. Sempre que deixarmos o Senhor falar. Ele estará conosco. E vamos encontrar o ressuscitado. Até mesmo quando quisermos fugir de Jerusalém. Foi o caso desses dois. Cleofas. Quaisquer outros. Pode ser conosco. Creiamos. Abandonemos-nos nas mãos do misericordioso vencedor. Que respeita a nossa dor. Que quer até enxugar as nossas lágrimas. Mas gostaria de não nos ver sem esperança. Que o Senhor se ponha ao nosso lado. Caminha conosco. E que nós deixemos o Senhor nos falar. Seria uma bela experiência. De encontro com o ressuscitado. Lembranços. Uma bela experiência.